E aí galera, beleza? Se você não nos conhece, nós somos o canal Hub Tecnologia e Negócio, trazendo pra vocês sempre vídeos de conteúdos variados, com vídeo-aulas, tutoriais, reviews de produtos e serviços, reclamações de serviços mal prestados, reclamações de produtos com qualidade discutível, configuração de roteador, aulas de redes, Word, Excel, etiquetas, promoções do Kabum da Amazon, links da Amazon direto aqui, Pichal, Terabyte, Magazine Luiza, onde tiver promoção, a gente traz pra vocês. E discutimos produtos de tecnologia, como mouse, celulares, apresentamos os nossos fones, headsets, microfone, e fazemos muito tutorial de software também, ensinando vocês a resolver problemas, formatação, Windows 10, Word, Excel, Rede, Cisco, e por aí vai, esse canal é uma derivação do canal Turma de TI, que a gente fez muito vídeo lá. Estamos sempre apresentando tecnologia pra vocês, de vez em quando, até formas de ganhar dinheiro. Se inscrevam no canal, esse é o Hub, e é isso aí, fiquem com o seu vídeo. Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo no canal, quase sem voz. E no vídeo de hoje, eu quero trazer pra vocês uma informação interessante, que eu tô de olho num carro, apareceu numa loja aí de Santos, que ela parece mais uma retífica que virou loja de carro. Veio fundinho de quintal, um polo pra compra. Só que tá lá, é, que aquele, esse polo, ele já teve sinistro. Aí você fala com o cara pelo telefone, pelo zap, ah não, ele só teve sinistro de, de, ele, por tu, mas foi recuperado, então, tá aqui. Só que aí, a explicação que o cara dá, vendedor, é que o carro apenas foi roubado, o cliente foi indenizado, o carro foi recuperado, e foi pra leilão pra ser vendido. E ele não fala nada de avaria. Aí eu pedi a placa, e eu fui ver no olho do carro, na olho no carro. Falando nisso, na olho no carro, eu usei o cupom, eu usei o cupom do pessoal do Opinião Sincera, e vou falar a real pra vocês. É, não entrou, tá? Eu usei o cupom Opinião, deu desconto, mas não gerava QR Code, e nem deixava passar o cartão da Vale Rio. Quando eu tirava o cupom, eu entrava, então olhando o carro, por favor. Se eu usei o cupom errado, beleza, mas estava dando desconto e não fechava a venda. Se vocês estão dando o cupom mesmo, por favor, faça com que esse cupom funcione. Aí, pessoal, eu vou ocultar os dados do veículo, pra gente não ter problema. É um Polo 1.6 de 2010, é um dos carros modinhas aí, que é legal de ter. Isso aqui tá aqui escrito assim, ó, recuperado de sinistro, média monta. Eu vou ser honesto com vocês. A pesquisa é meio confusa, porque ela fala que o carro, ela tá entendendo que o carro vale a pena de pegar, em alguns pontos verdes, mas aí tem essa parte aqui, que você tem que entender. Pesquisando no YouTube, você vai entender que média monta, é quando o carro teve avaria, e essas avarias deram uma média monta. Provavelmente quem roubou, bateu. O carro foi comprado, o leilão foi recuperado, e agora tá sendo posto pra vender. Tudo bem que tá em torno de 26 mil, mas mesmo assim, vamos continuar. Aí, teve média monta. Esse carro, ele pode ter um desconto de 30 a 60. Pessoal, essa dica do canal, não deixe de conferir. Todos os nossos canais estão aí, com parceria com a loja Insider Store. As melhores roupas, as roupas com mais qualidade, mais tecnologia, também visando melhorias pro meio ambiente, desgastando menos, usando menos água, menos recursos, todas com preço bom, materiais de qualidade, pro seu exercício, pro seu dia a dia, pra sua meia, sua cueca, tudo, seja voltado pro esporte, seja voltado pro dia a dia, com tecnologia de transpiração, melhor. É aqui a melhor, você não tem micróbio, não tem bactéria, o suor sai mais rápido, o suvaco não fica com pizza, e usando o nosso cupom TURMA, cupom TURMA, você tem 12% de desconto, e se ainda aproveitar as promoções que eles dão lá, de frete grátis, a compra é certa. cupom TURMA galera, não deixa você ajudar os nossos canais, e fortalece a parceria, pra eu trazer mais vídeos no canal, valeu. 50%, e o score de leilão dele foi muito baixo, é que ele explica, que indica, que o veículo tem muitas avarias, ou problemas estruturais, que foram identificados no ato do leilão, esse tipo de veículo, perde o valor de mercado, e mais pra baixo, pra não ficar mostrando muito os dados dele, vai mostrar que o valor desse carro, seria mais ou menos 31 mil, cara, eles estão querendo vender 26, um carro que na tabela FIP tá 31, então galera, pra ser honesto com vocês, eu tava muito afim de pegar, mas eu vou desistir, eu vou desistir, não que carro de leilão não vale a pena, é que eu não estou pegando o carro direto do leilão, eu estou pegando o carro de uma empresa, que comprou do leilão, que tá querendo ganhar lucro, normal, só que, eles falam que, ah, é só porque foi furtado, ele não teve remarcação de chassi, mas teve uma média multa, um score baixo de leilão, mostra que teve algum tipo desses danos aqui, ó, o valor que a batida foi 75% do valor do veículo, recuperação de roubo e furto, que gerou grandes avarias, provavelmente cara, esse carro aqui, teve algum dano estrutural, e, não vale a pena, esse carro talvez a 20 mil, valesse a pena, um polo 1.6, mas dependendo do tipo de problema que tem, que lá o vendedor vai inventar mil coisas, pra dizer que não tem, não compensa, então eu tô caindo fora, bem, a consulta do olho no carro, foi uma consulta média, acho que me ajudou, só nessa parte mesmo, outras coisas, ele dá pontos positivos pro carro, mas é isso, acho que esse entendimento já é o suficiente, mas galera, se vocês entendem de carro melhor do que eu, por favor, deixem nos comentários, se inscrevam no canal, e até a próxima.